Tudo Terminou E tão longe, quem hoje terá você? Hoje mais triste estou, tudo mudou Dez anos depois Meu prazer de viver foi com você Quando você se foi Já não existe amor Como o nosso amor Tudo é diferente Basta mal conhecer Para alguém se ter O prazer é suficiente De vez em quando eu escuto a canção Que já nos deu tanta emoção Canção que ninguém esqueceu Como este amor Sobreviveu Já não existe glória Qualquer história Serve para contar É preciso esquecer Para viver E poder ser feliz Hoje a canção Que já nos deu tanta emoção Que já nos deu tanta emoção Canção que ninguém esqueceu Como este amor Para viver Sobreviver Hoje mais triste estou Tudo mudou Dez anos depois Meu prazer Meu prazer de viver Como este amor Sobreviver Como este amor Sobreviver Como este amor Sobreviver 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 Sobreviver